Música Agora é comida, mais uma! Música Música A mão esquerda, direita, proza, potencia, qualquer tipo de... Uou! 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 Vai, bota só a tampa Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera Até pra assistir o quê? Batalha na Letra! Viver o voo! Mata ele caralho! Mata ele caralho! Vô, 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 vô! Gang, gang! Irmã de três, dois, um! Do jeito que eu tô fazendo, tô exercendo Tô matando MC pequeno Mas como assim eu faço freestyle? Esse cara tá doendo, ele tá se doendo Porque ele tá apanhando demais É engraçado, esse cara ele não progride Ele só vai para trás É só regresso na sua vida Por isso que eu encaixo com a batida É como se eu fosse um negócio Eu faço a rima que intriga Então entenda essa pista, meu mano Porque agora cê tá sem ideia É como se eu fizesse um assassinato Tô copo, vai pra plateia MC pequeno Que tá mandando várias plantes É por isso que, consequentemente Eu arranco o seu sangue Quanto você quer rima Mas o verso ele é gigante Mas cê sabe que eu tenho uma força Que pode matar o gigante Então calma Eu mato de... Ah! Que demais ficou tio Uhul! Tá ligado que você não rima Vai... Puta que pariu Sabe eu te... Tá! 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 Mas cê tá ligado Eu tinha mais um E é por isso uma parceira Por amores Quando eu rimo com certeza Você tá ligado Que é muito longe Desses vestidores Calma que eu vou mandar dois E é por isso que eu tô com os amores Falou que eu vou sentir a dor Se fosse um amigo de verdade Você pegava minhas dores Eu pegava suas dores Então Eu ajudo você a curar elas Até porque eu faço a rima E cê sabe eu fecho com os negrelas Entretenir essa pista, meu mano Porque agora eu já faço meu fim Eu fecho com os negrelas Você percebeu? Nem a caixinha quer dormir Três Dois Um Ele fecha com o negrela Só que ele é sequela E é por isso que na minha triste Você oferela E mano, agora com certeza Você tá ligado Que na batida Você não dá trela Eu já morri Mano, agora Você não aguenta Sinceramente não sustenta Que a rima em brasa Fecha com o negrela Você é um sequela E Dereck pega o seu filho E leva ele de volta Pra sua casa Ele tá fazendo speed flow Por isso que agora Você não deu show Independente é só Cripão É Cripão É cracá É cracá Você fala de sequela Hoje desce pela sua goela Você tá ligado Você não é favela É cracá É cracá Sabe que eu sou sujeito Minha glock não fura moretão A minha glock fura preconceito Por isso que eu bato agora Pega o drape Cê sabe de speed Mas quando eu rimo Eu tô no apetite Cê não encaixa no beat Cê não encaixa no beat E a glock furou preconceito Mas cê não consegue fazer Esse freestyle direito Sua glock fura preconceito E é por isso que cê é um otário Independente Não dá palestra pra presidiário Não dá palestra pra presidiário E é por isso que quando você rima Meu, mano, você é um otário E só você que é uma porça Que agora cê se fudeu O copô tanto em me bater Que até a rima ele esqueceu Vamos pro DMX, Jornaleste Daquele jeito, certo? Se eu vinha dando uma derraçada Mas vão todos se acomodar Ele falou da rola da teleforma Certo? Aí Por ordem de rima Para o meu quem gostou das rimas de mim Para o meu quem gostou das rimas de... Cada rima Para a próxima fase de calma E muito barulho para o Nilce Certo?